Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal, tome de volta com Final Fantasy XVI e vamos lá pra outra conquista de troféu. Dessa vez é Olha a Onda, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não se inscritos se inscrevam. Então bora lá! Tchau! 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 Tchau. 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 Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem o like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu.